Olá, excelente! Boa noite, tudo bem com você? Vamos agora ao passo a passo, aprender a fazer esse vestido. Olha aqui, que bacana! É um vestido muito versátil, assim, dá pra você usar em todas as estações. Quer no friozão, com sobretudo por cima, um blazer, quer no verãozão, só ele. Pode funcionar como uma saída de praia, então, assim, ó, é um vestido muito bacana. Que eu quero, na verdade, trazer, ele já foi um tema dos nossos workshops, ele fez muito sucesso. E eu quero trazer ele novamente aqui, a aula de modelagem, para você fazer o passo a passo. Seja bem-vinda, seja bem-vinda à nossa aula, seja bem-vindo à nossa aula aqui no nosso canal do YouTube. Você que caiu de paraquedas aqui desse canal, aliás, eu quero saber, escreva aqui no chat agora, comente aqui se você está aqui pela primeira vez. Bom, eu sei que muitas pessoas chegam novas diariamente aqui no nosso canal, Alfaiate Filha. Talvez você não me conheça ainda. Meu nome é Edna Schultz, sou a filha do Alfaiate, idealizadora da escola Alfaiate Filha. Já fui modelista sênior de grandes marcas e hoje o meu propósito é compartilhar todo esse conhecimento que eu trilhei com você para te ajudar a modelar de forma simples. Você vai precisar para esse passo a passo de modelagem, as réguas, né, o papel para fazer a sua aula e você vai ver que é uma modelagem de grau, assim, o nível, Edna, qual é o nível dessa modelagem? É simples, ela é fácil de fazer. Mesmo você que está iniciando hoje, vai conseguir, fique, tenha certeza que você vai conseguir fazer. Você que está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que ainda não nos segue no canal, siga aqui nesse canal, gente. A gente tem conteúdos semanais para você aqui, é maravilhoso. Quero dizer uma coisa para vocês, para ajudar você, às vezes você assistiu a aula, mas quer ter lá um manual, um traçado, como eu faço o passo a passo dessa modelagem? Então, eu vou liberar para você uma bússola de modelagem, isso mesmo. A bússola ali, que é o material que você vai ter o passo a passo de como fazer essa modelagem. Edna, como eu pego essa bússola, como eu pego esse passo a passo? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está escrito assim, eu quero a minha bússola de modelagem. Aí você clica, coloca ali o teu nome, o teu e-mail, o teu telefone, excelente, certinho, porque aí você vai receber no seu e-mail, essa bússola, esse material PDF para você imprimir e ter isso. Porque como ele é um vestido que você pode fazer sempre para qualquer tipo de corpo, é legal você ter esse material de apoio, tá? Que a gente vai chamar de bússola, esse material de apoio, é legal você ter. Então, clica ali, coloca o e-mail direitinho para você ter o material receber certinho no teu e-mail, ok? Vamos agora ao passo a passo dessa modelagem. O comprimento 115, vai ser um vestido midi que eu estou fazendo, né? Vou colocar aqui de comprimento 115. O que eu preciso além desse comprimento? Eu vou colocar mais um centímetro de margem de costura, para considerar, e mais dois centímetros que vai ser a minha barra. Então, eu vou precisar traçar esse molde com 118. Com dois centímetros de barra, ok? Beleza? Você vai substituir as medidas para as medidas suas. Aqui eu estou usando as medidas da minha mãe. 96 mais a folga de vestibilidade, que é 10 centímetros, é igual a 106. Eu vou dividir por quatro, e eu vou ter 26,5. E mais um de margem de costura. A altura do ápice, 28 centímetros. A altura do quadril, então, você já tirou a medida da altura do quadril, vai só substituir por sua medida. A altura da cintura, por enquanto, vocês viram que eu não apliquei nada, né? E agora, aqui, nós vamos para o ombro a ombro. No ombro a ombro, a minha mãe, ela tem 38 centímetros. Eu preciso dividir isso por dois, porque agora a gente está falando de um lado até o outro, então, é dois. E aqui vão ser 19, tá? Então, você vai colocar a medida do ombro a ombro, dividir por dois, 19. E agora, no quadril. Minha mãe tem 106 de quadril. Aqui, a folga de vestibilidade que nós vamos usar é 12 centímetros. Eu sempre gosto, e acho que dá muito mais resultado, eu colocar dois centímetros a mais de folga de vestibilidade, quando eu tenho uma peça mais soltinha, do que o busto. Veste melhor. E o quadril tem sempre uma tendência de trancar um pouquinho e tudo mais. Então, eu vou ter aqui 118. Vou dividir pela quarta parte, porque quando a gente faz modelagem, a gente trabalha, na maioria das vezes, com a quarta parte do molde. Eu vou ter 29,5 e mais um de margem de costura. Lembrando que no método o alfaiate filha, margem de costura é margem de costura. Folga de vestibilidade, FV é FV. Folga de vestibilidade é folga de vestibilidade, ok? Ó, 30 aqui dá 30,5. Então, eu vou ter essa medida aqui. Pronto! Você anota essas medidas num caderninho. Feito isso, nós vamos por passo a passo da modelagem. Excelentes! Eu vou começar aqui, porque eu posicionei a minha régua em esquadro. Isso aqui é um esquadro. Então, eu vou fazer uma linha horizontal e uma linha vertical. Observem que eu não coloquei medidas nenhuma. Eu só tracei horizontal e vertical. Por quê? Toda modelagem começa no esquadro. Tá? Agora, eu vou começar. Do vértice, nesta linha, eu vou descer aqui, ó, 3 centímetros. Esse 3 centímetros é uma regra de modelagem. Pra todos os tamanhos você vai usar, independente da medida que você tá fazendo. Por quê? É uma regra pra eu descobrir a altura do becote costas. Você já vai entender. E, aliás, o molde que nós estamos fazendo é da parte das costas do vestido. Ok? Na primeira linha, nós vamos determinar a abertura do nosso decote. E aqui, nós vamos fazer a abertura com 10 centímetros, tá? 10 centímetros. Também eu vou dar como uma medida referência, porque se você nunca fez um molde, você não vai saber quanto de abertura do decote colocar. Você ainda não tem os fundamentos da modelagem. Então, você deve seguir as orientações conforme a medida aqui que eu passar, ok? E agora, com uma reguinha curva, ó, nós vamos ligar esse ponto que nós marcamos até a linha de baixo dos 3 centímetros. Já tá formando aqui o desenhinho do decote das costas, ok? Ótimo! Excelente! O que que eu vou fazer agora? Vou prolongar um pouquinho essa minha linha de cima, né? Que ela tá muito pequenininha, tá? Só isso que eu fiz. Beleza! Essa segunda linha, eu vou até marcar aqui pra você, é minha linha de ombro, tá? Minha linha de ombro. Então, o que que eu vou marcar na minha linha de ombro? Aquele cálculo que eu fiz, que eu dividi o ombro a ombro por 2. Então, eu vou ter aqui 19 centímetros. Eu até vou trocar a cor da caneta pra ficar mais visível pra vocês. Ó, aqui eu vou marcar 19 centímetros, tá? E olha só o que que eu vou fazer nesse ponto. Esse 19 pra cima, eu vou marcar meio centimetrozinho. E agora, eu vou ligar da abertura decote até esse ponto que eu marquei. Por que que eu marquei esse pontinho aqui de meio centímetro? É só pra dar uma levantadinha nesse ombro. Porque a manga morcego, ela não é reta pra baixo. A gente tem que dar uma levantadinha e depois inclinar ela pra baixo. Ok? Uma regrinha de modelagem aqui, já entrando um pouquinho em fundamentos. Perfeito. Agora, preste muita atenção. Do vértice pra baixo, eu vou marcar aquela medida que eu pedi pra vocês, que é a altura do ápice. Marquei aqui, do vértice pra baixo. A medida que eu tenho, você vai substituir pela sua. E é nessa linha que eu posiciono dessa forma a minha régua em esquadro, ó. E traço uma linha vertical. Porque é nessa linha aqui que eu vou marcar a linha de busto. Ok? Perfeito? Perfeito. Agora, gente, eu quero continuar trazendo essa linha um pouco maior. Agora, o que que a gente vai fazer? Na verdade, a gente vai fazer esse prolongamento. Essa linha um pouco mais ampla do ombro. E aí, eu vou mostrar uma coisa que você vai fazer na modelagem. Vamos lá? Aqui, a gente marcou a linha de busto. Com o seu lápis, né? Eu tô com o canetão aqui, mas você vai fazer isso com o lápis. Nós vamos traçar em esquadro, ó. Posiciona a régua assim, esquadro com a linha de cima. E passa uma linhazinha tracejada. O que que é tracejada? Risquinhos. Simples assim, tá? Dessa linha tracejada pra cá, você vai marcar 3 centímetros. Pronto, marquei. Por quê? É só pra você saber onde, mais ou menos, você vai terminar o prolongamento do teu ombro ali que eu mostrei pra vocês. E agora, você vai pegar tua régua, vai posicionar dessa forma aqui, ó. Tá? Nessa primeira linha aqui de ombro, nós vamos continuar ela. Até onde, Edna? Até onde você marcou aqui esse pontinho do 3 centímetros, ó. Tá? Gente, não pira, né? Se ficar o meiozinho pra cá, meiozinho pra lá, não tem problema. Aqui é só uma referência pra gente terminar a nossa linhazinha de ombro. Tá? Sem problemas. Ok? Beleza? Ótimo! Bom, agora, a gente vai fazer a cava. Essa abertura da cava aqui. E como você nunca fez modelagem, quem nunca fez, não tem essa referência, eu vou passar uma medida pra você. Tá? Nós vamos fazer essa cava com 25 centímetros. Ai, Edna, mas eu tenho um braço bem gordinho de circunferência, bem gordinho mesmo. Pode usar 27, tá? Mas, se do contrário, você tem aí 92, 96 de busto, pra minha mãe aqui, 98 de busto, eu vou usar 25 aqui de abertura, tá? Da cava. Porque é uma cava que vai ficar bacana, legal. Ok? Então, vamos lá. Vou posicionar minha régua, ó. Pode até colocar ela em linha reta aqui. E vou marcar. Eu quero fazer esse 25 da ponta do meu ombro pra baixo. Vou posicionar minha régua aqui, ó. Deixar ela mais retinha. E vou fazer uma marcação aqui, 25 centímetros, tá? Ó. Perfeito? Só isso. Mais nada. Agora, a gente vai pegar aquelas medidas que a gente tinha. Cintura, então, do vértice pra baixo. Quanto é que é a minha altura de cintura? A minha é 43, ó. Vou passar aqui uma linha em esquadro, marcando a minha linha de cintura. Ó. Linha de cintura. Por que que eu preciso da linha de cintura? Agora é bem importante. Porque eu quero a altura do quadril. E a altura do quadril aqui, no caso, que eu tenho, né? É 22 centímetros. Então, da linha de cintura pra baixo, eu vou prolongar 22, que é a minha altura do quadril. Por que que eu preciso dessa medida? Porque é nessa linha da altura do quadril que eu vou marcar a referência de quadril. E é, eu preciso desses pontos de referência na modelagem. Saber onde é o quadril, pra que não fique apertado nessa região. Para descobrir a altura do quadril, eu preciso ter essa linha de referência da cintura. Ok, gente? Então, vamos lá. Do vértice, quando eu falo vértice, é sempre a pontinha aqui, para cima, eu vou marcar aquela medidinha que eu fiz do cálculo do quadril. No meu caso aqui, deu 30,5. Então, eu venho aqui, 30, meio da régua, marquei o meiozinho aqui. 30,5. Ok? Beleza. Aproveitando, gente, eu já vou marcar o comprimento total aqui do meu vestido, tá? Aqui, você não se atenta pro meu comprimento, porque eu vou marcar um pouquinho menor pra caber aqui na tela, tá? Mas você vai botar o comprimento certo que você determinou aí. Então, eu já botei aqui a medida que eu quero do comprimento, marquei até o final, ó, marquei do início aqui, ó, do vértice pra baixo o comprimento, tá? Ó, vou posicionar assim, esquadro, pra prolongar as minhas linhas, pra terminar o meu vestido, ó, final da minha barra, vou colocar em esquadro aqui, final da barra, perfeito. E agora, eu só preciso finalizar ligando as linhas. Olha só o que eu quero que vocês entendam. Aqui, quem já é costureira há um bom tempo, eu preciso fazer uma curva na lateral dessa minha peça. Eu posicionei aqui em esquadro, e eu vou descer um pouquinho, ó, passando da minha linha da cava, uns 5 centímetros, tá, gente? Não sei, ela pode até ser no olhômetro. Pra que que eu quero isso? Só pra fazer essa curva aqui, ó. Pronto. Ó. Por quê? Porque na hora que eu for costurar aqui a minha cava, vai facilitar a costura. Então, eu só quero fazer uma curvinha, mas pra você fazer essa curvinha sem referência nenhuma, eu sei que é difícil. Então, você vai posicionar, sabe aquela linhazinha tracejada que a gente fez desde lá de cima, ó? Posiciona o teu arrego aqui, prolonga um pouquinho essa linha tracejada, descendo um pouquinho abaixo da linha da cava, só pra você fazer a curvinha. Simples assim. Tá? E pronto. Agora, a gente vai ligar aqui, do busto ao quadril, ok? Até a barra, em linha reta. Pronto. Se o seu molde ficar aqui, no caso da minha mãe, a modelagem já está um pouquinho mais reta, né? Isso é de acordo com o corpo dela. Se você, a modelagem ficar um pouco mais curva, não tem problema. Então, eu vou usar uma régua curva pra ligar e harmonizar a linha, tá? Então, você pode usar essa régua curva aqui também, tá? Se eu quisesse, eu até poderia usar ela aqui também, minha réguinha curva, ok? Bom, não esqueçam que aqui a gente tem dois centímetros de barra, então é bom você dar barra pra cima, marcar um piquezinho a dois centímetros, só pra você lembrar que você fez uma barrinha aqui. Aqui, você vai escrever dobra do tecido, quem já acompanhou o aquecimento sabe o que é isso, você vai escrever a dobra do tecido e o molde nosso das costas estão prontos. Existem informações que nós colocamos na modelagem, como que o fio, que você vai entender na aula da costura, pra que que ele serve, eu posiciono o esquadro em alguma linha reta e ó, vou fazer, essa posição vai ser o meu fio. Fio, até se você quiser fazer maior, vou fazer ela bem grande aqui, tamanho da minha régua, ó, tá? Esse é o fio do molde, esse molde é o vestido, vamos colocar o nome dele, vestido de botões, eu vou colocar aqui, pra quem eu fiz esse molde? A minha mãe, ok? E quantas vezes eu preciso cortar isso aqui no tecido? Uma vez apenas, tá? Eu me lembro que essas informações são muito importantes, eu como trabalhei muito tempo na indústria, né, fazendo pra marcas, a gente tem que botar essas informações na modelagem, porque senão o pessoal do corte não ia saber como cortar esse molde. Gente, simples assim, a modelagem das costas está pronta, e agora a gente vai fazer a modelagem da frente e você vai me dizer, meu Deus do céu, cuida porque a aula vai ser tão rápida agora que, cuida pra não perder nenhuma informação, vamos lá. Gente, agora a gente vai fazer a modelagem da parte da frente, e você vai ver como é simples. É sempre assim, no início tem um pouquinho mais de fundamento, a gente perde um pouquinho mais de tempo, não é perder tempo, né, ganhar conhecimento. E agora a gente vai fazer a frente, a frente vai ser tão rápido, você piscou o molde e tá pronto. Vamos lá? Bora, excelentes! Olha o que a gente vai fazer agora pra facilitar a nossa vida. A gente precisa que esse molde das costas esteja em outra folha. Aí você pode ver a melhor forma de você duplicar isso. Eu vou ensinar uma forma aqui pra vocês, ó. Coloquei um papel embaixo do meu molde e vou fixar pra não ficar escapando. Pode ser uma fitinha crepe, tá gente? Porque ela é melhor depois pra tirar sem arrancar o papel, ó. Vou fixar pra que ela fique bem firme. Bom, posicionei, peguei a carretilha e agora com firmeza eu vou copiar as informações que eu tenho aqui, ó. Eu quero essa linha aqui de cima, essa primeira linha, ó. É bem importante, né, que é o meu vértice. Eu preciso dessa minha linha aqui da dobra, tá? Às vezes eu gosto até de botar a régua, ó. E aí quando é linha reta, ó, e aí agora eu passo a réguinha. Nós vamos fazer isso justamente pra facilitar a nossa vida, pra gente não precisar fazer o molde de novo. Se você quiser fazer o molde de novo, fique à vontade, tá? Essas linhas de referência de busto, cintura e barra eu também quero, tá? São linhas bem importantes pro molde ficar perfeito frente e costas. São, é a minha referência do corpo, como eu falo pra vocês, não é um molde, é um corpo no papel, ok? Já posso até pegar também a linha de fio, que aí eu não preciso fazer o fio de novo. Tá? Copiei. Só não precisa essa linha tracejada aqui, tá, gente? O resto você copia tudo. E a linha do decote aqui, ó, também não vai precisar, porque a gente vai fazer um outro decote frente, tá? Então você pode copiar essa primeira e a linha da dobra, tá? Vou tirar. E agora eu marco tudo reforçando. Você vai marcar com o seu lápis, né? Tá? Bora, gente, olha aqui. Já marquei as minhas linhas, estão vendo que eu tô com todas as minhas linhas de referências aqui no meu molde. O decote, tá vendo que tá pelado aqui, não fiz nada, porque o nosso decote frente será o decote V. E agora eu quero que você preste muita atenção sobre o decote V. Por que nós temos as referências no molde? Fica muito mais fácil, por exemplo, agora a gente vai fazer o decote V. Eu vou entender como eu quero o meu decote V. Se eu gosto do decote mais ousado, então eu tenho a linha do ápice do seio pra dizer, não, eu quero bem profundo, quase na linha do ápice do seio, que eu gosto de um decote mais profundo. Não, eu já gosto de uma coisa mais fechada, eu já sou mais discreta, eu quero uma coisa mais fechadinha. Quanto eu quero da linha do ápice para cima? Então a referência na modelagem é importantíssima, porque facilita muito a interpretação do molde. Então agora vamos lá, vamos marcar o quanto da altura do decote nós queremos nesse vestido. Da linha de busto pra cima, então nós vamos determinar quanto a gente deseja, tá? Se quer um pouco mais discreto, um pouco menos discreto. E quem gosta de um decote mais fechadinho, eu aconselho aqui uns 10 cm, tá? Vai ficar bem fechado, tá? Se você quer ele mais profundo, na dúvida faz mais fechado, que depois você consegue abrir mais se você não gostar, né? Então eu marquei da linha de busto pra cima 10 cm, considerando que ainda vou perder um de margem de costura pra costurar. E agora eu vou fazer o decote V. Lembrando, gente, que o decote V, você pode usar uma linha, uma régua curva, tá? Deixa o decote bonito, ele não vai ficar curvado, mas ele deixa um decote mais bonito, tá? Então você faça uma linha curva. Pronto, ó, decote frente já tá ok, agora presta atenção, a gente só precisa fazer agora a aplicação dos botões. Eu preciso aqui fazer... Se eu vou usar um botão 20, tá, gente? Eu vou já colocar aqui um transpasse de 2 cm. Então dessa minha linha que seria a linha da dobra, eu posiciono a minha régua, aqui eu tenho uma régua já milimetrada, 2 cm, eu vou fazer a mais, ó. Esse 2 cm é só o transpasse do botão, tá? E eu vou colocar mais um de margem de costura. Coloquei aqui mais um de margem de costura. Para costurar o meu revel, que a gente já vai fazer também, tá? Essa régua milimetrada eu gosto de usar muito, ela não é cara e ela facilita muito na hora da modelagem. Então após eu fazer a transpasse, eu prolongo, né, gente, aqui o decote, né, só prolonguei esse pedaço que eu não tinha. E agora vem aquele segredo quando você faz molde do vestido, na parte da frente, aquele detalhe que ninguém te ensina. Você vai, na parte da barra, descer 2 cm, só no centro da barra, tá? Eu gosto de fazer um pedaço em linha reta, ó, vou botar aqui, vou fazer um pedaço em linha reta. E agora com a régua curva, eu vou ligar a lateral com o centro frente, ok? Bom, aqui eu vou anotar só para você entender que é o transpasse, que é onde a gente depois faz o caseado, os botões, tudo certinho, tá? As informações do molde eu já coloquei, molde frente, fio, aqui eu preciso anotar quantas vezes eu vou cortar isso, e aqui eu vou cortar duas vezes, ok? E agora tem mais um segredinho que eu gosto de fazer, que é indispensável quando a gente faz modelagem de tecido plano, tá? De malha até aceita um pouquinho, mas de tecido plano é indispensável. O que eu faço? O molde da frente, eu faço um deslocamento de ombro. Da linha de ombro para baixo, eu desço, nesse caso aqui a gente vai descer 1,5 cm, tá? Você pode ir marcando com a fitinha e depois fazer o risco, ó. 1,5 cm você desce. Essa linha não vai existir mais. Ok? E o molde das costas, vou pegar ele agora. O molde das costas, eu subo 1,5 cm, tá? O que que é isso? Deslocamento de ombro é o nome disso. É claro que ao fazer isso, essa linha aqui já não é mais a linha existente. Ao fazer isso, é muito importante você medir quanto eu tenho no ombro e costas, ó, 24. Venho aqui no molde da frente e meço também. Por quê? E se tiver, ó, 24 também. Se tiver alguma coisinha fora, você já corrija, aumenta ou diminui da frente das costas, porque os ombros têm que casarem. Ok? Feito isso, gente, agora a gente já vai cortar esses moldes aqui, tá? Antes de cortar, vamos já fazer o revel, que aí depois você já extrai o revel também. Bora lá. Excelentes, agora nós vamos fazer o revel, tá? Pra quem não sabe o que é revel, tô tirando aqui, ó, a roupinha da Jéssica. O revel é porque nós precisamos de um acabamento nesse decote, na parte da frente. Então, o revel é essa parte interna que fica aqui, um pedaço, tá? Então, eu vou ensinar vocês a fazer esse revel. Vamos lá? Vamos fazer o revel? Olha só, do decote pra lá eu coloco, vamos colocar 9 centímetros, você vai marcando, ó, 9, 9 aqui, ó, aqui da frente do transpasse, tá? Já vai assim uns 10 pra ficar um pouquinho mais ladinho. Aqui também um pouco abaixo da linha da cintura. Agora, o grande segredo é quando chega aqui na barra, gente, você não coloque mais do que 5 centímetros. Por quê? Porque quanto mais largo embaixo na barra o revel, ele repuxa, tá? Então, isso eu falo de experiência aqui, modelando pra grandes marcas, a gente já faz muito desses modelos, então, é uma experiência, tá? Que é real. Então, aqui você vai em linha reta, e aqui você usa uma linha curva, ó, pra fazer esse desenho aqui, tá? O revel. Ok? Ó, gente, então aqui você fez o revel, então essa parte aqui é o revel. Ela vai ser cortada duas vezes, ok? Aí você vai pegar desde aqui da frente do decote, aqui na linha da frente, já que você fez essa parte da costura, e embaixo, tá? Basta colocar um papel embaixo, carretilha e extrair o revel, como nós fizemos com a parte das costas do molde, ok? E agora, nós vamos só recortar essa modelagem aqui da frente. E de igual forma, você vai tirar o revel da parte das costas, da linha do decote em direção ao ombro, marcar 9,5, e aí você vai marcando 9,5. E por que 9,5? Porque vai ter um acabamentozinho lá na costura, que depois você vai entender, tá? Você vai marcando o revel, e coloca um papel na parte de baixo, ó, e com a carretilha, extrai o revel das costas, ok? E aí, é bem importante, ó, já cortei, ó, as laterais todas casando, porque a gente extraiu o molde do outro. Lá em cima, na linha do ombro, ó, bem bonitinho, uma linha do outro, você confere, se não tiver, você recorta o que precisa. E estão prontos os nossos moldes. E aí, excelente! Gostaram dessa aula? Essa aqui já é uma aula gravada, né, de modelagem. Muitas pessoas perguntando, Edna, qual que é o tecido? Esse tecido que nós usamos, que ficou muito legal, é um linhão. Que é agora essa mistura, que eles usam poliéster, descolino, amarrota e tudo mais, é um linhão. O custo dele, benefício, é muito bom, porque ele varia entre até 25 reais por metro. Então, ele é uma peça bem legal. Nesse material PDF, eu também compartilhei com você uma tabelinha de medidas feminina bem assertiva, tá? E os tipos de tecido que você pode estar usando e a metragem, ok? Então, você que deseja o material dessa aula, só clicar no link abaixo, colocar telefone, o e-mail, tá? Pra você receber no seu e-mail e o telefone com o DDD e o nome, tá, gente? Bem tranquilo, é só colocar seus dadoszinhos ali para que possa ser enviado para o seu e-mail. Ah, e eu tenho para vocês aqui, se você ainda não se inscreveu, se você vai participar da Semana Especialista 2.0, nós vamos fazer essa maravilhosa calça de alfaiataria. E, ó, presta bem atenção, meu pai tem 50 anos de experiência, eu já fui modelista de igreja do marco, fica tranquila, fui professora de grandes instituições do país, vou pegar na tua mão, mesmo você que diz assim, que, ai, Edna, eu não sei fazer modelagem, é difícil, não é difícil. Assim como eu, quando comecei, você foi ensinada errada, porque você tem esse bloqueio com a modelagem. Meu sonho não é fazer uma calça como essa para você, eu começar a vender. Essa peça que é super tendência vai continuar a tendência 2024 e você não sabe fazer. Aliás, são poucas, é um grupo seleto de pessoas que sabem fazer uma calça extraordinária como essa, até porque não tinha pessoas que compartilhavam um passo a passo assertivo. Você vai ter oportunidade de fazer isso agora, nessa Semana Especialista em Modelagem 2.0, que o tema vai ser a calça feminina. Na descrição aqui desse vídeo, você vai clicar, ver certinho todas as informações, tá? Serão, sim, por 15 dias, por quê? É como se você estivesse vindo aqui em Blumenau, na nossa escola, fazendo presencial com a gente. Você vai se programar para esse dia, você vai receber antecipadamente já o material de apoio que você precisa para fazer essa calça, quais são os tecidos sugeridos para quem está iniciando, para quem já é mais avançadinha e você, no final, não existe, gente, alegria maior de desafio realizado. E isso até vai aumentando o teu repertório e fazendo que você fique mais empoderado de ver que você consegue. Você vai fazer essa calça de uma forma tão simples que você não vai se acreditar que foi você que fez, tá? Conto com a tua presença, convida as amigas, convida os amigos, que vai ser surreal. E não esqueça que você tem tudo o que precisa para ser feliz. Bora fazer acontecer. Até a próxima aula. Tchau, tchau.